Eu lutei tanto no ringue, pulava, derribava a cara de tantos quilos, caia, levantava e ia para a briga de novo. E quanto mais eu lutava, mais eu gostava, eu fazia careta, eu dançava, porque era um esporte que eu fazia. Eles procuravam, tá aí, eu vou falar para vocês de peça sobre isso. Por que eu fazia careta? Por que eu dançava? Aquilo era uma demonstração que eu não estava, porque eu tive cara, teve cara que me conversou até para matar o cara dentro do ringue. Me ofereceu 50 mil reais para me matar o cara dentro do ringue. Eu disse não, rapaz, isso aqui eu faço. E eu fiz essa careta para demonstrar que eu não estava revoltado ali para matar ninguém. Era um atleta, a gente ganhava dentro do esporte. Eu era um atleta, eu estava ali, não era para matar ninguém, não era revolta de matar ninguém, eu não ia para matar ninguém e ninguém para me matar. É um jogo de ganhar honestamente, mas não ia para matar. Agora, eles foram, esses caras tiveram um problema lá com o político, né, nem negócio de comício, essas coisas. E o cara, não sei o que, da polícia lá, e ele foi entrar lá no comício dos caras e o segurança. Deu um soco, disse que ele não entrava, ele quis entrar, o cara fosse para entrar, o cara deu um soco nele. Aí, eles me procuraram, eu cheguei lá desafiando, e esse cara era forte, esse segurança. E eu era, ele era forte, e eu cheguei lá desafiando, e ele disse, eles disseram que o único cara que podia lutar comigo lá era ele. Aí, ele aceitou o meu desafio. E esses caras, que tiveram esses rolos lá com eles, de política, me procuraram. E o Sérgio Zulubi diz uma coisa, como é essa luta tua, se tu quebrar um braço lá, uma perna, e o que vai acontecer com esse cara? Digo, não, ninguém vai fazer isso. Agora é o seguinte, antes, nós fazemos, nós temos um termo de responsabilidade que a gente assina. A gente vai, se não tiver federação, a gente vai na polícia, e manda, fala com o delegado, e bate um termo de responsabilidade com testemunha. Durante o combate, o que acontecer com a cara dentro do ringue, ninguém vai para matar. Ah, mas se acontecer um acidente, quebrar um braço, o cara assume. Se tu quebrar, acontecer comigo, eu assumo. Se não acontecer com o cara, ele assume com ele, que não foi proposital. Mas ninguém vai para matar. Ele disse, Sérgio Zulubi, tem um e-mail de tu jogar esse cara ali em cabeça, para ele quebrar o pescoço lá, e ele, nós te pagamos 50 mil reais. 50 mil reais. Eu disse, não, cara, eu não tenho nada com esse cara, e eu vou me sentir mal com isso. E outra coisa. E outra coisa, se tu fizer um mal para alguém, faz tu sozinho, não envolve ninguém, porque tu tem um segredo contigo. A partir que só tu que sabe esse segredo, é segredo. Mas a partir que tu fizer junto com o outro, qualquer hora eu vaza, não é segredo. Pode fazer. Já ouvi isso, já ouvi isso de um amigo meu, o cara falou a mesma coisa, exatamente. Se tiver que fazer alguma coisa, faz sozinho, né? É, faz sozinho, pô. Não faz assim. Eu fazia isso com esse cara, depois dos caras diziam, é, rapaz, e aquele cara que te deu um soco? Aquele cara é que o Zulu matou lá no ringue, nós pagamos ele para matar, vazava, eu ia para a cadeia. Fala pessoal, meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de jiu-jitsu, pesquisador da história do jiu-jitsu, vale tudo MMA, e também dirigir vários documentários sobre esse tema. Eu estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do jiu-jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo.